Todos estamos a Tua vida, Senhor, Há tanto que deseamos no Teu reino de amor. E todos, todos, Senhor, procuram o mundo melhor. E todos querem cantar o presente do verbo amor. E é-nos de toda a parte para ver-te filho de cião. Não temos cor de ferida, cada um é Teu irmão. E todos, todos, Senhor, procuram o mundo melhor. E todos querem cantar o presente do verbo amor. Há tanto que deseamos no Teu reino de amor. E todos, todos, Senhor, procuram o mundo melhor. E todos querem cantar o presente do verbo amor. E é-nos de toda a parte para ver-te filho de cião. Não temos cor de ferida, cada um é Teu irmão. E todos, todos, Senhor, procuram o mundo melhor. E todos querem cantar o presente do verbo amor. Somos estrelas tão lindas a brilhar. E todos querem cantar o presente do verbo amor. As chaneiras bem cantar o presente do verbo amor. Somos estrelas tão lindas a brilhar. As chaneiras bem cantar o presente do verbo amor. E todos querem cantar o presente do verbo amor. E todos querem cantar o presente do verbo amor. Somos estrelas tão lindas tão lindas a brilhar. Somos estrelas 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 tão lindas a brilhar.